Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula, hoje eu vou falar aí de um assunto bem interessante, algo aí que posso até dizer que mudou muito aí a minha vida financeira, muita gente procura aí saber o que é o day trade, muita gente ouve falar e tem dúvidas ainda sobre o que é, né, eu há mais de um ano atrás tive essa, bom, eu estava procurando algum tipo de investimento, né, alguma coisa aí para fazer o dinheiro render, né, porque eu já tinha meus canais aí no YouTube, então eu estava tirando uma graninha e queria investir em alguma coisa, e pesquisando, né, me deparei aí com o tal do day trade, né, e assim como você que está assistindo o vídeo, eu fiquei me perguntando o que é isso, né, como que funciona, né, bom, para entender de uma maneira bem básica aí, né, é, vocês já devem ter visto aí como eram os pregões da bolsa, né, antigamente, né, aquele monte de gente aglomerado com o telefone, né, no ouvido e vendo lá aqueles valores na tela lá, né, e cada vez que o valor lá mudava o cara tinha que correr, ligar e era um trabalho danado, né, é, então quem, eu já conversei com algumas pessoas que, é, passaram por isso, né, viveram essa época, né, porque quando eu quis começar, eu entrei em contato aqui com bastante gente, e os caras falam, né, que até coloquei ali o título, né, era um inferno mesmo, né, aquele monte de gente gritando e quem era mais rápido no telefone, né, conseguia, né, se dar bem, né, então o cara tinha que ligar para comprar, ligar para vender, era uma correria danada, né, então não era muito fácil, então antigamente era assim, né, mas hoje em dia, pessoal, não existe mais isso, tá, então isso que você está vendo aí já não existe, todos esses caras aí hoje eles trabalham em casa, tá, facilitou muito, né, com, com, né, a evolução da tecnologia, né, então hoje em dia não precisa mais você ir lá, né, então, e a bolsa aqui do Brasil, né, ela fica em São Paulo, né, a Bovespa, né, então quem queria mexer com isso, quem queria ser um corretor da bolsa tinha que ir lá, então hoje não, né, hoje você trabalha aí no conforto da sua casa, então você abre lá, você usa aí seu computador, seu notebook, até o celular hoje em dia, né, você pode operar aí na bolsa de valores, né, em casa. Bom, é, e o que que seria, né, o, por que que é day, né, por que que é day trade, né, é, já veio aqui a próxima pergunta, mas deixa eu responder essa, né, day trade, né, é porque você faz operações aí no dia, né, você compra e vende no mesmo dia, pode vender no outro dia também? Pode, pode vender semana que vem? Pode, né, mas geralmente o day trade, ele trabalha no dia, ele compra e vende no mesmo dia, ou vende e compra no mesmo dia, porque o day trade, ele te dá essa possibilidade de você vender antes de comprar, o que é muito interessante, né, bom, a gente vai falar isso aí, sobre isso, né, posteriormente. Então, depois que eu entendi que eu posso comprar e vender ações, né, no mesmo dia, né, aí eu me perguntei quanto que eu posso ganhar com isso, né, isso aí varia muito, né, pessoal, e também você pode perder, não pode esquecer desse detalhe, né, você vai investir, por exemplo, em ações, né, eu até deixei o gráfico aqui aberto, pra gente ver, deixa eu alterar o gráfico aqui, vou pegar aqui, por exemplo, a Petrobras, a Petrobras, por exemplo, né, a ação dela aqui tá R$ 27,13, né, variou, né, olha como varia, né, o tamanho do gráfico, né, então, atualmente, né, ela fechou aqui em R$ 27,13, então, uma ação aí dela vale R$ 27,13. Ah, eu tenho aí R$ 1.000,00, eu quero investir em ações da Petrobras, eu posso? Pode, né, é claro que você tem que tomar cuidado, né, que se de repente você investe, ela pode cair, né, então, você tem que saber aqui, né, como que é a variação dela, então, você tem que estudar isso aí. Vou pegar aqui, por exemplo, a BF3, né, R$ 18,32, vou pegar aqui o Bradesco, ó, fechou aqui em R$ 44, não, desculpa, fechou aqui em R$ 44,54, né, então, ela varia bastante, né, investir em ação de banco aí é o que o pessoal gosta bastante, né, além das grandes empresas, né, mas, né, custa isso aí cada, né, cada ação. Eu posso investir também no mini índice, né, que é o que atualmente eu tenho preferido, né, o que é o mini índice, pessoal? Deixa ele aberto aqui. O mini índice aí, né, o índice aí da, de confiança, né, do, da Bolsa Brasileira, né, então, é a Bolsa Brasileira, né, atualmente ela tá aqui em 98 mil pontos, né, que, pra quem entende um pouco aí, são valores recordes, né, ela tá batendo recorde, atrás de recorde aí nos últimos tempos. Então, depois das eleições aí, né, a Bolsa Brasileira, ela se valorizou bastante, tá subindo muito. Gosto de investir no índice, é, ele custa aí, hoje, né, pra quem ainda não sabe, ele custa 0,20 centavos cada ponto que você consegue ganhar. Geralmente, numa operação aí, a gente ganha aí 100 pontos, às vezes 200, às vezes 300, 400, 500, depende muito aí, né, da sua habilidade, né. Vou colocar aqui uma média de 300 pontos, tá, então, é, cada 100 pontos aqui vai dar uns 20 reais, né, a cada 300 dá 60, né. Isso aqui você trabalhar com um negócio que a gente chama de volume, né, ó, aqui tá em 500, né, mas a gente trabalha, você começa com um, né, pra você ir aprendendo, né. Opa! Mas que eu tenha começado aí com um, com um volume, né. Aí, comecei com um, então é 60 reais, mas você começou com 5, que é o que a gente recomenda aí, né, pra quem tá começando, né. Começa com um, com dois, com três aí, né, com cinco, né, já dá 300, e sonou dia. E isso aqui pode variar aí em questão de minutos, minutos você consegue tirar isso, mas também consegue perder, nunca se esqueça disso, tá, então, gosto bastante aí da variação do índice. Ele varia muito, ó, que vocês podem ver o gráfico aqui, ele tem uma variação aqui bem, bem grande, né. Outra coisa também que o pessoal gosta muito, eu também gosto do dólar, embora eu tenha mexido pouco, né, o mini dólar aqui, pessoal. Por que que eu prefiro o índice? O dólar vale 10 reais cada ponto, 10 reais, tá. Então, pegar aqui, por exemplo, uma pessoa que fez essa movimentação aqui, ó. Olha quantos pontos ali, né, ó, pegou aqui essa movimentação, né. Pegou muito ponto, né. Então, 10 reais é uma grana alta, tá. Às vezes aí você consegue... Geralmente a gente luta aí pra conseguir 1 ponto, 2, 3, 4, 5, né. Aí se eu falar, pô, 5 pontos só é pouco, né. Mas, pô, é 5 vezes 10, né. Dá 5 então, né. Isso aqui numa movimentação só, tá. Mas, de repente, você pode fazer aí, né, bem mais pontos do que isso. Então, o dólar te dá muita grana, mas também te tira muita grana se você perder, tá. Então, o principal aí é estudar antes de começar, tá. A gente vai falar já, já, já sobre isso. Então, você pode investir tanto em ações, índice e dólar. Você compra no dia, vende no dia, mas também, né, como eu falei, pode ser em outro dia, ok. Continuando. Aí vem outra questão, né, outra pergunta. É, quanto que eu preciso, né, pra começar, né. Quanto dinheiro eu preciso ter? Bom, na verdade, quando alguém me pergunta isso, a primeira coisa que eu falo é esquece o dinheiro. A primeira coisa que você precisa é aprender. O que você precisa mesmo é conhecimento, tá. Então, o conhecimento é o que você realmente vai precisar antes de começar. Então, você tem que estudar muito aí, né. Fazer algum cursinho aí de day trade, né. Pesquisar no YouTube. Eu, vou ser sincero com vocês, eu pesquisei muito no YouTube antes de começar. É, perdi uma grana no começo, tá. Por não ter muita experiência, né. E não saber direito o que eu estava fazendo, né. Aprendi, mas aprendi meio por cima, né. Porque pesquisando você aprende meio por cima. É assim que funciona. Aí, na prática, que você vai, né. A não ser que você pague um cursinho aí muito bom, né. Tem bastante curso bom. Aliás, quem quiser, eu estou oferecendo o curso também. O que o cara oferece no curso, né. Pô, o cara levou ali mais de um ano, né. Pra adquirir o conhecimento que ele tem. Então, ele, num curso ali de algumas aulas, ele tenta passar o que ele adquiriu aí em mais de um ano aí. Tem algumas pessoas aí que tem mais de cinco anos já na área, né. Então, é, quando a pessoa me pergunta assim, vale a pena comprar o curso? Ah, eu acredito que vale. Mas eu posso aprender também sozinho, pesquisando? Também consegue. Demora mais. Você pode perder um pouquinho mais no começo, né. Então, né. Aí fica a escolha de cada um. Então, como eu falei. É, o que você precisa no começo aí é conhecimento. Vai se falando de valor agora, né. É, dá pra começar aí com 500 reais? Dá pra começar com 500? Dá pra começar com 300? Dá também. Dá pra começar com 100? Dá também, tá. Mas o que eu indico é no mínimo, no mínimo, no mínimo, trezentão. Pra começar. Pô, mas com 300 reais eu vou conseguir ganhar quanto num dia? Pô, com 300 reais você consegue ganhar 100 num dia? Num dia não, né. Não é questão de horas ali, né. De trabalho. Então, investir 300 pra tirar 100 em um dia, que já vai levar o seu capital a 400, né. Será que vale a pena? Investir 300 pra ganhar 100 no dia? Aí, você mesmo responde essa pergunta, né. Pô, mas não, eu sou mais humilde. Quero tirar aí... Eu quero investir 300 e quero tirar 50 no dia. Que é o que a gente chama de meta. Você consegue também, né. Aí, vai de cada um. Agora, se você falar assim, ah, não, vou colocar 300 e quero tirar 1.000 no dia. Aí, também fica complicado, né. Não consegue. Agora, se começar com 300 e subir no seu capital, né. Se você tiver mais de mil reais de capital e querer tirar mais de mil no dia. Aí, sim, você tem chances. Mas, como eu falei. Se preocupa primeiro com aprender, com o conhecimento. Aí, você chega lá. Bom, o que vai vir aqui depois, né. Muita gente pergunta aí também, né. Se vale a pena, né, ser trade. Bom, primeira coisa. Você vai trabalhar na sua casa. Que é o sonho aí de muita gente, né. Trabalhar em casa. Segundo. O investimento é pouco. Vai aí abrir uma empresa pra você ver quanto que... Abre aí uma banquinha de cachorro quente. Eu falo que você vai gastar aí, no mínimo, no mínimo uns 4 a 5 mil. Pobrinho aí é um banquinha de cachorro quente. E se você pegar esses 4 a 5 mil e investir aí num bom curso. E começar aí na bolsa de valores. Você vai tirar muito mais. Você vai trabalhar em casa. É... Tem gente que trabalha viajando, né. Tem muito cara aí que, né. Pega o notebook dele e sai viajar. Ou o celular dele, né. Então, o cara tira umas horinhas ali. Faz os trades dele. E vai pra praia. Vai, sei lá, né. Vai passear, né. Então... Tem muitos perfis, né. De pessoas, né. Então, cada um tem seu perfil. E... Sendo bem sincero com vocês. Vale a pena ser trade? Vale. Vale muito a pena. Tá. Eu acho que é o sonho aí de... É o que muita gente procura, né. Uma vitória financeira, né. Pô, isso aqui vale muito a pena. Mas... Também é muito perigoso se você... Entrar sem conhecimento. Tá. Repetindo, né. Aprenda primeiro. Antes de começar. Senão você vai perder o dinheiro que você tem. Aí... Não compensa, né. Perda de tempo. Vamos pra próxima questão. É... Como começar aí a vida de trader, né. Repetindo, né. Aprenda. Vá atrás, né. Estude muito, né. Faça um cursinho, né. Nós temos aí... Algumas aulas aí no YouTube também ensinando. Tá. Então... Aprenda. Aí você vai abrir uma conta aí, alguma corretora, né. São todas online, né. Você... Só se colocar aí corretoras vai aparecer um monte, né. Escolhe alguma aí da sua preferência, né. É... Eu atualmente, né. Vou ser bem sério com vocês. Atualmente eu tô trabalhando aí com a corretora modal mais. Tá. É uma corretora que eu gosto bastante. E... As taxas dela são... Né. Baixas. E às vezes, dependendo do que você vai fazer, nem tem taxa. Então... Eu atualmente tô trabalhando com ela, tá. Então vale muito aí a pena. Então você vai abrir sua conta na corretora. Vai aprender a operar. Vai baixar uma plataforma assim como essa aqui, né. Onde você vem aí com os gráficos. E você pode comprar e vender, né. Tem os botões aqui, né. Atualmente tá parado porque hoje é domingo, né. É... Hoje como não tô operando, então eu tô aqui, né. Gravando o vídeo pra vocês. Tá. Então, você vai baixar alguma plataforma. Existem várias, né. É... Essa aqui é o MetaTrader 5. Eu gosto de usar aqui também o TridTrader. Tá. O Trid também é muito bom. E existem várias outras, né. É... Algumas são gratuitas. Outras são pagas. É claro que as pagas são melhores. São mais estáveis, né. Mas você pode começar aí. Pra quem tá começando com pouco. Pode começar aí numa plataforma gratuita. Tá ok? Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né. Então... Pra começar isso aí. Muito estudo. Muita pesquisa. Curso. Né. E juntar uma graninha pra começar, né. Então, basicamente. Essas são as principais perguntas que alguém me faz, né. É... O pessoal faz, geralmente, né. Sobre Day Trade. Então, vocês viram que vale a pena. Não precisa de um alto investimento, né. É baixo investimento. Agora, a questão do risco. É alto ou é baixo? Aí vai depender do que você aprender, né. Se você aprender a operar de forma correta, o risco é baixo. Se você tentar logo de cara aí, sem aprender direito, aí o risco é altíssimo. Tá? Então, não importa se você vai começar com R$300,00, se você vai começar com R$100.000, né. É... O risco é o mesmo, né. Nos dois valores. Você pode torrar R$100.000, aí, em um dia. Tá? Tem gente que torra R$100.000, em um dia. Assim como tem gente que ganha mais de R$100.000, em um dia. Ok? Então, não esqueçam desses detalhes. Faz muita diferença aí, né. Você aprender. E, como eu falei, acompanha aí o nosso canal. Vai ter bastante vídeo aí, né. É... Já tem alguns, vai ter mais. Tá? O intuito aí é ajudar o pessoal, né. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o canal. O... O... Nosso principal canal atualmente aí sobre day trade é o Tutoriais SS. Você entrando aqui no nosso canal, você vai ter aí muito conteúdo, né. Sobre day trade. Então, tem estratégias, né. É... Como operar. Então, tem bastante coisa bacana, além de outros cursos interessantes que nós temos aí, né. É... No nosso canal. Beleza? Então, conteúdo grátis aqui pra você aprender, né. E depois, né. Começar aí a sua vida de trader. Ok, pessoal? Então, não esqueça aí do like, se inscrever no canal, né. Compartilhar nossos vídeos. E, na hora de se inscrever, ativa o sininho também, né. Pra você receber aí, né. As notificações. Ok. Então, aqui quando você se inscrever, vai ter um sininho. É só clicar nele, né. Aí, toda vez que a gente postar uma novidade aí, você vai receber aí, né. Um aviso que a gente postou um vídeo novo. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. E valeu! Um aviso que a gente postou um vídeo novo.